O vereador Augusto Carreras leu em plenário nota do PSB sobre pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em relação ao pagamento do 13º salário para beneficiários do Bolsa Família. A proposta do 13º para os beneficiários do Bolsa Família em Pernambuco foi apresentada pelo governador Paulo Câmara em 28 de agosto de 2018 e aprovada pela Assembleia Legislativa em 26 de novembro do mesmo ano. Enfatizamos que os recursos utilizados nesta ação foram em um dos cofres pernambucanos sem qualquer participação da União. Melhor seria que ele desse respostas concretas acerca da mancha de óleo que se alastra sobre toda a costa nordestina, que se constitui no maior acidente ambiental em extensão jamais visto no litoral brasileiro. Segundo o Ministério Público Federal, tendo atingido 178 praias em 72 municípios de todos os novos estados nordestinos. Precisamos saber a origem dessas manchas de óleo, bem como as medidas que serão adotadas pelo governo brasileiro para punir os responsáveis, além de evitar danos futuros a esse extraordinário patrimônio natural do nosso país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto